Oi Chico, e aí? Tudo bom? Boa noite do meu subido aqui das lives, mas pelo menos no Instagram tô lhe acompanhando todos os dias, viu? Tô vendo, valeu, Eduardo. Mas enfim, meu comentário hoje, na verdade, mais uma dúvida, é sobre marcas premium no Brasil. Só que antes de entrar nesse assunto, eu quero contextualizar que o André Motto já tem 10 anos, né? Comecei numa brox, fui pra uma lander e hoje tô numa 500X. Só que meu sonho é ter uma Big Trail. Detalhe que quando eu fui pra 500X, eu já tinha condições de ter uma Big Trail. Fui porque eu quis. Eu quis evoluir na cilindrada de uma forma gradual, né? Uma brox, lander, 500X e depois uma mil. Quando eu vou cumprir essa Big Trail, eu não sei. Cumprei 500X tem um ano, tá me atendendo muito bem, então não tenho previsão nenhuma. Pode ser ano que vem, pode ser depois, enfim. Mas quando eu for fazer uma compra dessa, eu quero estar muito bem munido de informação. Porque é uma compra de alto valor, né? E quando eu penso numa compra de alto valor, eu penso também muito no pós. E nesse caso, é o pós-venda. A Honda a gente já sabe como é. É a Marra também. E aí eu passei a olhar para as motos premium, né? A BMW tem excelentes referências, né? Eu também tô aqui na Bahia, a propósito. E eu tenho amigos aqui, em Ferreira de Santana, que dependeram do pós-venda da BMW. Mais de uma vez, inclusive, foram muito bem atendidos. Tanto por parte da concessionária, quanto da motorrad, né? Da montadora. Só que a moto que de fato me interessou, a Big Trail, foi a Tiger 900. E eu não conheço ninguém que tem Tiger 900 que tem tráfego para ter essa referência. Eu busco na internet, a única informação que eu acho da moto é de problema que dá aqui e dali. Só que assim, um produto, ele pode dar um problema. Que dê problema. Mas eu quero que resolva. Entendeu? Ainda mais um produto nesse valor. E é isso que eu noto na BMW. Ah, deu problema? Você tá na sua razão? Vem que a gente resolve. Me corrija se eu estiver errado. Mas é essa impressão que eu tenho. Mas a Triumph eu não tenho nenhuma ideia de como é isso. Entendeu? A moto é linda, tecnológica. Mas e o pós-venda? Qual é a sua opinião? Se você, claro, puder dar a sua opinião sobre o pós-venda da Triumph. Isso engloba o que? Montadora e, claro, concessionária também, né? Enfim, qual é a sua opinião sobre a Triumph? Eduardo. Um beijo, Eduardo. Eduardo. Você foi cirúrgico, cara. Você foi cirúrgico. Sua percepção é corretíssima. Ainda mais aqui em Salvador. Eu fui patrocinado pela House BMW Salvador por dois anos. E eu garanto a você, é exatamente isso que você falou e a impressão que os seus colegas proprietários de moto aqui na Bahia têm. A BMW, a House, ela atende bem. Obviamente que pode ser que uma situação ou outra tenham algumas pessoas... Existem alguns clientes insatisfeitos, sim. Mas em sua maioria, os clientes estão satisfeitos. E toda empresa, ela vai escorregar na casca da banana em algum momento. Toda empresa é assim. E ela tem que se ajustar. Então, o que eu entendo da BMW Salvador é que o atendimento faz jus ao porte premium da marca. E a Motorrad, como você bem disse, inclusive eu ouvi isso várias vezes lá na época que eu era patrocinado, é que a Motorrad, ela não quer saber se a moto, ela está sendo feita a manutenção em garantia na concessionária. Apresentou o problema, a gente resolve. Eles não querem saber. Tipo, está lá, apresentou nota, a moto é feita a revisão dentro da concessionária. Apresentou um problema, tem que trocar a peça, eles trocam. Não geram muito problema. Por quê? Eles pensam em manter o cliente na marca. Esse cliente não pode sair da marca. É o pensamento da Motorrad. Isso é muito legal. A moto é cara, mas os caras, eles querem manter esse cliente lá dentro da Motorrad. Eles não querem perder esse cliente. Então, isso faz uma baita diferença quando você compra uma BMW. E esse é um dos motivos que ainda fica assim, putz, velho. É, eu estou pensando em pegar uma BMW, mas putz, está muito caro. Está muito caro. E eu acho a BMW, ela está fora da casinha de novo. Não está com preço bom. As motos BMW já tiveram preços melhores. Hoje não está. E aí vem a Triumph. A Triumph, dependendo da moto que você comprar, cara, é 10 mil reais mais barato do que uma BMW. Não faz sentido eu comprar uma BMW. Eu vou ter uma baita de uma moto, a linha 1200 da Triumph é excelente. Não tem a mesma ciclística de uma R1300. De uma R1250. Não tem. GS, né? Não tem. Ponto final. A linha R1250 GS e R1300 GS tem ciclística melhor. Ponto final. São motos superiores. Mas quando você vê a Tiger 1200, é espetacular, cara. 10 mil reais mais barato. E está tudo certo. É melhor pegar uma Tiger 1200. Quando você vai para uma F900 GS, que eu não gostei, tá? Eu não gostei dessa moto visualmente, mas a moto é boa. A moto em si é boa. A mecânica, tudo mais, é boa. O visual é feio. Eu não gostei. Mas isso pouco importa. Por exemplo, a V-Strom 800 DE é horrorosa. Mas eu testei lá em Interlagos. A moto é excelente. Então não é questão da beleza só. É questão da funcionalidade. Então quando você vai para a linha 900, você tem uma baita de uma moto. Mas é quando você vai para a linha Tiger 900, você tem um preço muito interessante. Então vamos ao ponto mais importante que é esse. A Tiger, ela oferece o pós-venda premium? Sim, oferece. Mas na minha opinião, a Triumph, a Tiger não, a Triumph, ela oferece o pós-venda premium? Sim, a Triumph Brasil, ela oferece o pós-venda premium. Mas o grande problema da Triumph são os concessionários. O que faz a quebra dessa percepção é o concessionário. Não é a marca em si. E a marca, ela precisa estar muito junto do concessionário desse padrão Triumph. E aí dependendo do concessionário, eu não estou falando do concessionário da Bahia, tá? Porque eu não tenho essa experiência com o concessionário da Bahia. Mas concessionários, Brasil, dependendo do concessionário, você pode ter uma péssima experiência. Péssima. E esse é o ponto. Então a Triumph, ela precisa ter esse apuro que a BMW tem de ir para cima do concessionário. A motor, ela não quer saber. Tipo, troca esse troço aí. Ele fez a revisão em garantia em todos, troca esse troço. Dane-se o concessionário. Eu já vi situações, um amigo meu, que teve uma F800GS com problema do acelerador, o concessionário deu um... Inclusive foi a própria House. A House, ela criou uma certa resistência em fazer a troca, mas a motor chegou, troca, porque a moto foi feita toda a revisão. Lá, a motor, destroca, trocou o acelerador eletrônico. A moto fora da garantia. Por quê? Porque tinha poucos meses fora da garantia. E a própria motor pensou assim, poxa, eu não vou perder esse cliente. A moto sempre foi feita a revisão lá, na House. Moto com uma quilometragem ok, uma F800 foi tirada a zero. E já tinha poucos meses fora da garantia. A BMW cobriu. Então isso me fez... Esse meu amigo, Albertinho, que eu mando meu beijo. Falei com ele hoje, inclusive. Isso foi em 2018. Tem um vídeo aqui no canal. E ele fala isso do bom pós-venda que ele teve também lá na House. Porque a House, ela cobrou a mão de obra somente. Porque a moto já estava fora da garantia, gente. Então, pra ele foi um bom negócio. Ele disse, não, poxa, fiquei satisfeito. Ele ficou satisfeito. Mas teve um pequeno... Uma trava pequena. Mas quando chegou lá na montadora, a montadora disse assim, cara, tá tudo certo, vamos resolver. Não vamos perder o cliente por isso, não. O cliente fez a manutenção sempre na BMW. Na autorizada. Bora trocar. E foi uma peça cara. Foi mais de dois mil reais só o acelerador eletrônico. E que deu um monte de problema nesses aceleradores eletrônicos. Desse lote. Já na Triumph, eu não sinto esse mesmo empenho. Porque tem a barreira do concessionário, que pode ser um concessionário que vai criar problema. E a própria Triumph, ela não tem esse pensamento da BMW de chegar e dizer, não, vamos trocar. Não vamos perder tempo com isso, não. Troca, porque o foco é o cliente. Eu não sinto isso. Mas, eu tô exatamente nesse mesmo dilema, Eduardo. Eu já deixei claro aqui pra vocês que eu estou a um passo de pegar uma Tiger 900. Eu fui no Festival Interlagos. Eu fui lá no estande da Triumph. Eu não filmei porque realmente eu não tive interesse de filmar nada lá. Mas eu entrei lá e observei as duas Tiger que eu estou interessado. Eu estou interessado na 1200 ou na 900. Eu olhei a 1200 e pensei, putz, é muita moto pro que eu preciso. Não preciso mais do que isso. Mais do que uma 900. 900 tá legal. Eu não preciso de uma 1200. Seria legal? Seria. Mas eu teria que me desfazer de tudo. Absolutamente todas. Pra ficar com uma moto só. Pode ser que sim. Ou eu poderia ficar com pelo menos mais duas ou três motos e ter uma Tiger 900. Lembrem-se que eu trabalho com isso, tá? Eu faço conteúdo com as motos. Então, motos são a minha ferramenta de trabalho. Então, quando eu falo que eu tenho muitas motos, não é pra ostentar. É porque faz parte do meu trabalho. Eu recebo motos dos meus patrocinadores. Eu recebo motos pra testar. Então, assim, eu vou ter em breve uma limitação de vagas. Então, é por isso que eu falo. Não por uma questão de ostentação. Mas porque são ferramentas de trabalho. E eu tô nesse dilema, sabe, Eduardo? Porque eu sou patrocinado por uma concessionária Suzuki. Tem a V-Strom 1050. Que é uma moto que eu sei que não dá dor de cabeça. Ponto final. Ela não vai quebrar. Mas é uma moto que ela tá muito cara pro que ela oferece. Então, eu tô no dilema assim. Poxa, será que eu vou no certo? Que é mais caro e entrega menos. Mas que é certo, não quebra. E que não tem pós-venda premium. Ou eu vou pra um pós-venda premium. E que a moto é incerta. Ela pode quebrar. Ela pode me dar dor de cabeça. Eu posso ter problemas com pós-venda. Porque eu não conheço. Eu não conheço como é a Triumph Bahia. Eu nunca tive experiência com eles. E eu vejo algumas situações pontualmente. Alguns concessionários fazendo cagada. E não seguindo o padrão premium de uma Triumph. Isso é um problema. E a marca precisa estar em cima desses concessionários. Então, hoje, eu tô num dilema mesmo. Eu tô literalmente num dilema. Porque eu preciso de uma moto pra viajar. Porque meu filho mora a 800 quilômetros de distância. E eu vou de moto visitá-lo. Eu preferi ir de moto. Porque eu faço conteúdo. Eu trabalho e tudo mais. Eu posso ir de carro. Já fui de carro. Mas eu gosto de ir de moto. Então, eu preciso de uma moto dessa pra viajar. Então, é uma situação que eu vou ter que resolver ainda esse ano. E eu tô exatamente nesse dilema. Se vocês me virem de Triumph aqui. Pô, vai ser legal. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar o pós-venda. Vou mostrar se tá legal. Se der problema também. Mas eu já tive Suzuki a minha vida inteira, gente. Eu nunca tive problema com Suzuki. Zero. Então, talvez seja o momento, Eduardo. Deu até testar novas marcas. Pra sair um pouco do normal. Agora, eu não posso te dizer se você vai ter problemas ou não. O que eu posso falar da minha experiência, tá? É que Suzuki não dá problema. O pós-venda da Suzuki não é premium. Só tem um ano de garantia. Mas a moto não quebra. Isso é fato. BMW, você vai ter a certeza que o pós-venda é excelente. Às vezes, quem atrapalha é o concessionário. É a concessionária. Mas a própria Motorrad, ela desce o sarrafo na concessionária. Quem manda é a Motorrad. E se você for fazer uma queixa lá no saque da Motorrad, ela vai pra cima. Ela vai pra cima do concessionário. Eu já vi isso. Então, você compra uma BMW com a certeza que você vai ter um baita pós-venda. Isso eu te garanto. Mas a moto é mais cara. Enquanto a Triumph, ela tá vendendo motos com preço muito convidativo. E motos boas. Mas ainda apresenta alguns problemas. Então, é meio cara o coroa. Eu tô pensando seriamente em apostar na Triumph. Bora ver. Mas, talvez você seja mais conservador, Eduardo. O certo pode ser melhor do que o duvidoso. Então, aí, se você é mais conservador, vai de BMW, vai de Suzuki. Lembrando que Suzuki não é premium. Ou, se você quiser apostar, vai na Triumph. Eu sei que eu não respondi, mas é porque eu tô seguindo mesmo... Eu tô nesse dilema. Então, eu tenho que ser honesto com você, Eduardo. Eu não tenho a resposta pra isso. Ainda. Então, se eu for pra Triumph e tiver uma experiência positiva, futuramente eu vou ter. Mas, nesse momento, eu não posso falar nada sobre a Triumph. Fum-fum-fum-entor Fum, fum, fumentor Fum, fumentor Organiza só sepulverá Fum, fum, fumentor Organiza só sepulverá Fum, fumentor Fum, fumentor Vem que é fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fú, 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 fumentor